Levou anos... Nossa inabilidade de proteger Manéa era previsível. Será fácil recuperar, mas... A perda de Vise Electra. Essa é uma falha que não deve passar impune. Certo? Rico Rodriguez voltou. Nascido do mesmo fogo que ergueu o meu reino. Em breve, o mundo saberá da extensão do meu poder. Ele oferece uma oportunidade para demonstração. Talvez uma motivação. A cidade de Costa del Porto. GAMING! E quando ele vier proteger essa insignificância... Matem seu amigo. Cada ação deve e vai ter uma reação terrível. Então as brasas da revolução virarão cinzas, como sempre aconteceu na história. Use os tanques. Devo confessar que estou desapontado, Sr. Sheldon. Bem, vamos tomar água enquanto conversamos, hein, Sebastiano? Mano a mano. Não ligo para conversas triviais, Sr. Sheldon. Vinte anos atrás fizemos um acordo, você e eu, e você não está cumprindo sua parte. Isso me deixa desapontado. Bem, você e o tio Sam fizeram um acordo. Você e eu. Nós toleramos a forma como você trata o povo de Médici e os danos causados a Dima Al-Mazri, que por sinal era um... E eu tolerei Rico Rodrigues. Até agora. Você se lembra do nosso acordo, Sr. Sheldon? Eu me lembro do acordo, Sebastião. Eu sou o governante de Médici. Você me prometeu uma aliança com os Estados Unidos que foi incinerada pelo retorno do garoto que eu deixei ófã por você. Um garoto que arrasa o país, me fazendo parecer um idiota para o meu povo. Calma. Você acha que eu gosto de ser feito de idiota para o meu povo? Foi você que mostrou como destruir os meus tanques. Eu tenho olhos por toda Médici, mesmo naquela pequena, úmida e escura gruta. Não há nada. Que minhas chamas não alcancem, Sr. Sheldon. Não, não, não. O plano era perfeito. Vocês são a maior força militar privada de elite no mundo. Como falharam em matar uma criança virrada com uma corte e uma fantasia de esquilo? Eu dei Rodrigues de bandeja. E agora ele pensa que estou fugindo de Médici como um cão patético? Não, não. A chama azul do Bavário queimará a terra e não vou perder Médici e suas preciosas minas por causa da sua estupidez. Olha o que me fez fazer. Limpe isso. É claro, os rebeldes atacam e depois se escondem atrás do muro. Ataquem eles e que eles saibam que vocês estão indo. Você, mande suas melhores tropas. Tirem aquele idiota do Zeno da prisão. Eu quero saber tudo o que ele sabe. Eu quero ter certeza que o Rodrigues não vai ouvir nada daquele covarde estúpido. E caso vejam aquela falsa profeta, Rosa Manoela, atirem nela. Não aceito mais falhas. Você não pode me destruir, Rico Rodrigues. Eu sou o Sebastiano de Ravena. Eu não queimo. Eu não morro. Eu... Seu desgraçado de merda. Tá. Ao terminar com o meu reino, você está jogando uma nação no caos. Médici vai cair sem mim. Tá, mas você tem que saber. Foi o Don Sheldon quem arrumou tudo para que eu subisse ao poder. Ele é que te deixou órfã. Decepcionei minha nação. E a mim mesmo. Permiti que esses cachorros imperialistas controlassem Médici por todo esse tempo. Esse foi o meu legado. Esse foi o meu legado.